Mini Plushes, um dos itens mais fofos do Roblox, quem não queria ter um deles? Ainda mais se ele for grátis, não é mesmo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar te mostrando como pegar vários desses mini plushes 100% grátis aqui no Roblox. Sério, gente, tem jogo aqui que tem vários mini plushes super lindos, como por exemplo, o primeiro jogo que se chama Dance for UGC. Mas antes, se você puder já dar dano seu like e se inscrevendo no canal, o YouTube vai estar entendendo que você gosta dos vídeos e vai recomendar cada vez mais. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E o desafio de hoje é comentar a palavra coração de olhos fechados. Quero ver quem vai conseguir. Pessoal, já tirei aqui dentro do mapa. Lembrando, os jogos vão estar tudo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, se você clicar aqui na parte do Get UGC Here, você vai ver vários itens. Sério, gente, tem vários plushes, cabelos e acessórios lindos demais neste mapa. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado ele. Temos dois cabelinhos, um preto e um branco. Temos esses butterflies super fofos, sapatinhos, acessórios para o rostinho e os plushes. Sério, gente, esse para mim é um dos melhores mapas. E vocês estão vendo ele primeira mão aqui no canal? Então, pessoal, olha que fofinho esses plushes. Se você perceber, cada um deles tem uma quantidade de troféizinhos que a gente precisa pegar. Uma das formas de pegar troféus, ou seja, acumulando esses pontinhos, você pode clicar ali no botãozinho azul para estar conseguindo pegar os pontos. Mas a principal forma é clicando na opção do Dance, tá vendo ali embaixo? Se você clicar ali, você vai ver que o seu Dance Timer vai começar a descer. Como o jogo diz, você precisa ficar 30 minutos direto dançando no mapa. E ali embaixo mostra que a cada meia hora que você fica dançando, você ganha 5 mil vitórias. Então você tem que ficar aqui só dançando meio que a FK para estar conseguindo ganhar a pontuação. Mas também temos as Daily, que seriam os prêmios que você ganha diariamente. Por exemplo, no primeiro jogo que eu estou jogando, eu já ganhei ali uma quantidade bem bacaninha de pontos, tá? E além disso, a gente tem a opção aqui da roletinha, que a cada 5 minutos a gente pode estar rodando essa roleta. E a gente pode estar ganhando vitórias, dinheirinhos, itens muito fofos também. Mas, pessoal, outra coisa que é bem bacana, além disso, é a parte dos ovinhos. Onde a gente consegue estar comprando com uma quantidade específica de vitórias, tá bom? E eles vão ajudar bastante a ganhar mais pontos mais rápido. Então, pessoal, eu já consegui aqui a minha primeira rodada na roleta. Vamos estar rodando aqui para ver o que eu vou ganhar. Ganhei aqui 50 dos troféizinhos. E agora é só eu esperar meia hora. Lembrando, pessoal, se você parar de dançar, o timer vai resetar, tá bom? Então você não pode parar de dançar. E além disso, a gente tem a opção dos códigos. Que eu vou estar mostrando dois códigos que vão te ajudar bastante. O primeiro código, pessoal, se chama Thanks for Play. Este código daqui. Tem que escrever com essas letras maiúsculas iguais à minha. E se você colocar, você já vai estar ganhando aqui 50 mil pontinhos, pessoal. Mas temos outro código também, que se chama Welcome Celebrities. Do jeitinho que eu estou escrevendo aí para vocês. Se você clicar ali no botãozinho verde, você vai estar ganhando mais 30 mil pontos. Ou seja, você está com quase 100 mil pontos, pessoal. E aí agora é só você ficar mais um pouquinho aqui no jogo para conseguir cada vez mais pontos. Que aí daqui a pouquinho você já consegue estar pegando o seu primeiro item. O próximo jogo se chama A.O. Adventure, pessoal. Dentro deste mapa, você consegue vários itens. Mas a gente vai estar focando no plushzinho. Que é esse bichinho daqui. Inclusive, no dia 21 de janeiro, vai estar saindo esse koala super fofo. Eu estou muito animada para fazer um vídeo mostrando como pega ele para vocês, pessoal. Bom, pessoal, aqui do lado a gente já consegue estar conferindo como é que a gente pega os itens. Basicamente, para pegar esse item, a gente precisa jogar 6 vezes em um desses espaços vermelhos. Basicamente, em uma dessas quadras de tênis. Se você jogar 6 vezes e vencer 3 dessas partidas, você já consegue estar pegando o seu item. Mas tem que ser em um desses dois que estão em vermelho. Senão, não vai contar, tá bom? Não pode ser naqueles azuis lá de baixo. E aí, basicamente, você vai jogar 6 vezes e vai precisar vencer 3 dessas partidas. Você pode jogar com um amigo ou pode jogar até mesmo sozinho. Porque vai ter um robô que vai jogar com você. Basicamente, as partidas são bem rapidinhas. E você só precisa ficar nesse ponto que está vermelho, que ali ele já bate sozinho, tá? É só de ficar de andando de um lado para o outro. Além disso, depois que você bater algumas vezes, você consegue ir apertando o espaço, um dash que aumenta ali sua velocidade. E aí, pessoal, você jogando as 6 partidas e tendo que vencer 3 dessas 6, você já vai estar conseguindo liberar o seu item. E esse aqui é o item que você consegue dentro desse mapa super fofo, não é mesmo? O próximo jogo, pessoal, se chama Zombie Taiko. Esse joguinho daqui, galera. Dentro desse mapa, você inicia aqui fazendo ali um tutorialzinho, tá? Você até pode fazer o tutorial para entender melhor como funciona o jogo, caso você tenha alguma dificuldade. Mas eu vou pular o tutorial porque eu vou explicar para vocês como é que funciona melhor, tá bom? Basicamente, pessoal, você vai sair nessa partezinha aqui, como se fosse ali o seu Taiko. E ali você já consegue estar vendo a opção do GC. Olhem só a quantidade de mini bichinhos que a gente consegue, tá? A gente consegue o total de 4 desses mini bichos, mas a gente também consegue ali outros 2 itens. E cada um vai ter uma tarefa para estar fazendo. Geralmente, você vai ter que quebrar, olha, a cor específica de cada um. Então, um você tem que quebrar 500 do azul, o outro 500 do amarelo, o outro 500 do rosa e o outro 500 do laranja. E depois você precisa estar derrotando ali uma quantidade específica de cada zumbi, tá bom? Então, é bem fácil. Só que demora um tempinho porque tem bastante quantidade. Então, por exemplo, todas as maiores são 500, tá bom? E aí você vê a tarefa específica para estar conseguindo derrotar os zumbis. Mas existe o básico do game que eu vou explicar. Inicialmente, você vai ver que tem esses circulozinhos aqui coloridos e eles não valem dinheiro, tá vendo? Olha, tem uns que tem uma quantidade de dinheiro, só que ali do lado mostra que você está com zero. E aí você precisa abrir todos que estão zeradinhos, tá? Olha, todos que estão com zero. Depois que você abrir todos os que estão zerados, você vai ter que pegar os dinheiros. E para pegar dinheiro, é bem fácil. Você vai vir na opção do travel, que é esse foguetinho aqui, entrar no mundo. E você vai perceber que tem vários zumbis de várias cores diferentes. E por isso que você tem que escolher qual dos itens você vai querer pegar primeiro, para você estar pegando os zumbis daquela cor específica. Mas fiquem tranquilos, gente, porque existem alguns zumbis que eles ficam em outros mapas, em outros mundos. Então, às vezes o rosa, pode ser que você não veja, é porque ele fica em outro mundo. Então, você tem que desbloquear aquele mundo. Basicamente, depois que você pegar o zumbizinho, você tem que botar ali nessa parte. Ele vai estar vindo para essa roletinha aqui, vai ficar rodando. E vai gerar esses frasquinhos aqui. Vão vir alguns clientes comprar esses frascos de zumbi. Você vai clicar para dar para a pessoa e ela vai te dar uma quantidade de dinheirinho. E aí, esse dinheiro você pode usar para dar o upgrade aqui no seu carro de zumbis. Eu não sei exatamente qual é o jogo, mas ele é meio estranho, mas é isso aí. E aí, você volta depois lá no mundo, pega um outro zumbi e você vai aumentando ali o seu carro aqui para você conseguir mais dinheiro desbloqueando cada vez mais rápido aqueles zumbis, tá? E aí, olha, pode ver que já até aumentou a quantidade ali certinha e tal. E você pode estar desbloqueando um desses zumbis. Olhem só que bonitinho, né, gente? São vários tipos diferentes e eles ficam no ombrinho muito fofo, não é mesmo? Vamos então agora para o próximo jogo que se chama o GC Don't Move. Esse jogo daqui. Esse mapa está com vários itens e cabelos novos. Para você estar conferindo eles, você clica nesse botão amarelo e aí você vai conseguir ver tudo que está novo. A gente tem primeiramente o nosso plushzinho, que é o foco do vídeo, que é até capivara xerife, muito fofo. Ela custa 500 de timer, mas também tem cabelos novos super bonitos, pessoal. Tem cabelos que custam 700, outros que custam 1 milhão e meio, outros que custam quase 1 milhão, como por exemplo esse daqui. Mas meio que para conseguir qualquer um deles, você precisa de timers. Para conseguir os timers, basicamente, você vai ter que ficar paradinho aqui no server. Está vendo que está ali escrito Move Reset e ali do lado uma vitória e 200 mil pontos? O que isso significa? Que todas essas pessoinhas, se ficarem meia horinha parada aqui, junto com você, é claro, você vai estar ganhando um troféu e 20 mil pontos. Mas, para facilitar, porque às vezes tem uns engraçadinhos que ficam resetando o timer, você tem a pessoal timer, que seria quanto tempo você fica parado sozinho no mapa. Você ganha uma pontuação de 5 mil pontos. Mas existem formas mais rápidas de acelerar esse processo, como por exemplo, isso aí que está aparecendo na tela, que dá 295 mil de pontos. Além das daily, que você todo dia alugando no mapa, você ganha um desses, tá? Você também pode ganhar pontos, troféus e patches. Além disso, também, a gente tem a opção aqui de estar rodando a roleta, que é essa daqui. A cada 5 minutinhos, você ganha uma rodada nesta roleta, que vai ganhar vários prêmios, que vão te ajudar muito a evoluir aqui no mapa. Além disso, pessoal, a gente também tem a opção dos códigos. Existe um código que se chama Troll. Se você colocar aqui, você consegue estar pegando ali uma quantidade de pontos. Eu já tento, por isso que aparece esse claim it e pronto. E outra forma, que é os pets, que nem esses dois que eu tenho aqui, tá bom? Para você estar pegando os pets, você pode vir aqui e abrir esses ovinhos com 10 de vitória, tá bom? Por isso que serve as vitórias, tá? E aí você pode estar colocando esses pets, que vão acelerar a sua pontuação, beleza? E esses daqui são alguns dos itens que você consegue estar ganhando no mapa. Por exemplo, essa capivarinha muito fofa, entre outros itens. Vamos agora para o próximo jogo, que se chama Popcorn Simulator. Esse jogo daqui. O mapa, pessoal, assim que você entrar, você consegue estar vindo aqui, na parte do Free o GC, e ver que você pode ganhar esse gengibre elfo. Ele precisa de abrir 5 mil ovinhos, pessoal. E é bem fácil da gente estar fazendo isso, só que demora um tempinho. Basicamente, você vai ficar clicando aqui na tela, e você vai estar spawnando várias pipoquinhas. E conforme as pipocas vão spawnando, você vai ganhando ali uma pontuação de pipoca, tá vendo? E elas são necessárias para a gente começar a estar derrotando todos esses carinhas que estão aqui, esses chefes e tal. E aí, quando você conseguir uma pontuação legal, você vai estar desbloqueando esse carinha aqui. E aí, para batalhar com ele, é só você estar clicando no botãozinho de E, tá? Você tem que ver quanta quantidade de pipoca você tem para estar batalhando com ele. Se você tiver mais do que a quantidade que ele tem, você consegue estar batalhando com ele. Aí, vai começar aqui a batalha, você só precisa clicar bem rapidinho, que você já vai estar ganhando os troféus, tá bom? E, pessoal, depois que você chegar numa pontuação 3.120 troféus, você consegue estar desbloqueando o segundo mapa, que aqui é bem rapidinho. Você só precisa clicar um pouquinho até chegar nessa menininha aqui de 10 milhões, tá? Se você quer chegar nela, você só precisa estar... Nem precisa desbloquear os outros, tá? Para fazer o desafio. Você só vai chegar nela e vai estar desafiando ela duas vezes, que você vai conseguir 25 mil de troféus, que é a quantidade necessária que a gente precisa para abrir os 5 mil troféus, os 5 mil ovinhos que a gente precisa. Então, se você conseguir 25 mil de troféus, você já consegue estar abrindo os 5 mil dos ovinhos que são necessários, tá? E aí, para a gente abrir os ovinhos, você tem que vir aqui lá no início. Você pode abrir até os outros ovinhos, só que eles são mais caros, e não faz diferença se eles são mais baratos ou mais caros. É melhor a gente pegar o mais barato, porque vai mais rápido. E aí, a gente vai vir nesse daqui, olha, que é os ovinhos de 5 wins, tá? Só que, pessoal, para você estar finalizando esse primeiro mapa, demora um tempinho, tá? Então, para isso, você tem esses presentinhos que, conforme você vai ficando no mapa, você vai conseguindo esses troféus que vai adiantar muito o seu processo, além desses petzinhos que também aceleram bastante o seu processo, para depois você conseguir todas as vitórias necessárias. E para abrir os 5 mil dos ovinhos, é só você clicar ali em Buy, e aí você vai comprando um por um, para estar comprando cada um desses ovinhos e desbloqueando esses petzinhos, e aí você vai fazer isso 5 mil vezes. Eu recomendo que vocês usem autoclique, porque vai mais rápido, tá? Você meio que vai ficar aí abrindo esses autocliques, e depois você pode estar desbloqueando esse lindo item fofíssimo, pessoal. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho